A cada dia que se passa É pena que esse amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredos Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Desvi minha alma ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um só Você nada entendia E tudo o que eu esperava Vá com Deus Nas horas mais sublime E tente sorrir por mim E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Se o destino está traçado Obrigado.